E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, JorginhoSkate25. Então, no vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma viagem no tempo com vocês. E vai ser incrível. Então, vem comigo. Eu não sei se vocês estão ligados, mas tipo, antigamente, no lançamento do Playstation 3, tipo sei lá, 2008 ou 2010, era quando estavam surgindo umas tecnologias bem interessantes. Aí no meio desses lançamentos, e o povo impressionado com tecnologia nova, o povo já ficava imaginando como seriam as tecnologias do futuro. Aí, alguns designers aleatórios resolviam fazer uns anúncios fakes de tecnologia que não existia na época e nem era real. E é muito interessante a imaginação dessas pessoas. Então é isso que a gente vai fazer hoje. É basicamente uma gameplay de Google. Eu sei, eu já não tenho mais conteúdo pro meu canal. Acho que eu vou ter que começar a assistir vídeo de enigma, cara. Então vamos lá, vamos pesquisar qualquer coisa aqui. Como vocês podem ver, tipo, eu pesquiso muitas coisas interessantes aqui no meu Google. Aí pro nosso trabalho ficar mais fácil, o Google oferece uma opção onde eu posso fazer uma pesquisa personalizada, tipo, de uma data até outra data. Intervalo personalizado, 1 de 1 de 2008 até... Cala a boca, porra. Cala a boca. Obrigado. 1 de 1 de 2009. 2008 e 2009, a época de ouro da internet. Eu nem lembro o que eu tava fazendo nessa época, eu devia estar jogando Rabotel. Qual será a primeira tecnologia que eu devo pesquisar? Eu resolvi pesquisar controle de PS4, porque é algo que sempre fica na minha mente. Eu lembro que na época do PlayStation 2, tinha uma imagem que rolava na internet muito aleatoriamente, que era esse controle aqui. Por quê? Por que que alguém fez isso? Mas vamos ver outros controles que são de PS4, mesmo a gente estando em 2009. Olha esse controle aqui, muito foda. A pessoa que fez isso tava muito à frente do tempo dela, porque esse não é o controle de PS4, esse é o controle de PS5, porque tipo, é muito foda. Olha isso. Mano, deve ser incrível segurar isso, deve ser muito confortável. Olha. Nossa, deve ser incrível, cara. Olha, e não é um controle normal, é o Elite Controller. Vamos pesquisar só PS4 e ver se nas imagens já aparece algum console. Caralho. Seria esse o modelo do PlayStation 5? Que incrível, cara. Opa, opa, opa. Olha só o que temos aqui. O PlayStation 4 não abandonará o Blu-ray. Aí tem esse console aqui, que eu acho que não é o PlayStation 4. É um pouquinho diferente, sabe? Supostas fotos do novo PS4. Meu Deus, velho. Dá pra andar de skate ali, velho. Eu consigo ver o chorão andando de skate ali. Ó, vocês tão vendo ali, ó. É uma pista de skate aquilo ali. Aí em cima tem, sei lá, um iPod gigante. Que que é isso, cara? Que que é isso? What the fuck, velho? Ah, a internet aquela época era uma coisa incrível. Primeiro os boatos sobre o PlayStation 4 e o Wii 2. Esse Wii 2 tá muito foda, cara. Nossa, eu lembro no lançamento. Nossa, o povo ficou louco por causa desse Wii 2 aí, que parece... Parece um aspirador de pó. Você consegue jogar Mario e limpar sua casa ao mesmo tempo. Que incrível, cara. Que incrível. Não acredito, velho. Eles acertaram em cheio. Olha isso. Mano, é o PlayStation 4, cara. É o PlayStation 4. O meu PlayStation 4 é assim, cara. É idêntico, olha isso. Que incrível. Os seres humanos de 2008 são inacreditáveis, cara. Apenas admirem o PlayStation 4. Eu ainda não tô acreditando como que, tipo, as pessoas de 2008 acertaram em cheio como vai ser o PS4. Porque não existe nada melhor do que fazer um console de vidro, né? Até o controle é de vidro, mano. Aí no controle tem ali... Acho que aquele botão é pra ligar. Aquele é pra ir pra home. E aquele é pra ouvir música. Sério, o que é aquela bola no meio do vidro, cara? O que é aquilo? Será que essa é a mega esfera do Drake e Josh? Eu vou abrir essa notícia aqui. Vamos ver o que tá escrito aqui. Então vamos aos codinomes. Em vez de Orbs para o PS4 e Durango para o Xbox, aparentemente os consoles seriam os codinomes de Tabs e Cryptos. Mano... Quem que acreditava nisso, velho? Não, os caras lançam o Playstation 3 e depois eles resolvem lançar o Tabs. Que que é Tabs, velho? Eu não sei o que que é Tabs. O que mais a gente tem aqui? Jacaré com asa. É, eu acho que isso não é do meu interesse. Mas logo ao lado do Jacaré com asa, a gente tem o quê? O novo Xbox. O Xbox 720. Incrível. É um PSP. É um PSP mais moderno, tá ligado? É um PSP misturado com os celulares da época que tinha aquele tecladinho ali que você puxava. Olha, tá até rodando um jogo novo ali, ó. Achei que ele é o Call of Duty Black Ops 6. Que que é isso? A próxima geração de consoles não existe. De que linha do tempo você é, amigo? 25 de junho de 2009. É impressionante como tenho visto por aí notícias sobre a nova geração de consoles. O povo acredita mesmo que vai sair um Xbox 720 ou um PS4. Vocês são tudo louco. Ele tá certo, cara. Não vai sair nenhum PS4 ou um Xbox 720. Nossa, agora tudo faz sentido. O que agora? O que vai ser da minha vida? Meu Deus. E olha aqui, o cara se acha muito mais inteligente que o resto da internet. Parece certos youtubers. Se liga. Quem acredita nisso é duplamente burro. Primeiro por acreditar em videozinho editado do Natal. E segundo por acreditar que a Microsoft tem bala na agulha pra lançar console novo. Meu Deus. Disse o Atila. Grande Atila. Com foto de pônei. Isso é foda, cara. Imagina se esse cara acaba assistindo esse vídeo, tá ligado? Olha só. Aqui ele diz que, tipo, as empresas não têm mais dinheiro pra lançar um console novo. Daí ele fala. Pensem comigo. Vamos pensar com ele, ó. Não sei se a gente consegue. Porque, tipo, esse cara é muito mais evoluído que a gente. Então, vamos tentar pensar com ele. Mas não dá pra garantir nada. Porque o cara é um gênio, velho. O cara é um gênio. E entre Sony, Microsoft e Nintendo, apenas a última tem lucro real com a venda de seus consoles. Foda-se. Ninguém liga. A Nintendo só tem lucro com o seu Wii. Porque ele é um GameCube 1.5. Esse aí tá fugindo da polícia. Eu tenho um negócio aqui chamado Nintendo 1. Isso foi lançado? Porque eu nunca vi isso. Parece o VR do Sword Art Online. Isso realmente existiu? O que era isso? Nintendo 1 Roax. Vamos ver o que é isso. Agora eu fiquei curioso. Porra, de novo, velho. De novo. Eu posso sim. Me deixa. Filho da... Mano, é realmente um VR, tá ligado? Caralho. Olha. Não. De onde que os caras tiraram isso, tá ligado? 2005. Não, não. Pera aí um momentinho. Vamos dar um pause aqui nesse Mario drogadão. Olha isso. Xbox 720. Conceito. Não é possível. A pessoa deve ter se inspirado no Drake e Josh pra fazer isso. Sério, cara. O que a gente pensa que os caras vão fazer uma bola como console? Você bota uma bola na sua mesa, aí você abre a bola, você coloca o CD. Tipo, não, cara. Não. Shune 360. Beleza. Por algum motivo, as pessoas queriam muito que o Xbox fizesse um console portátil, cara. Só porque a Sony tinha e o Xbox era obrigado a fazer também. Place of Thrones. Consoles do futuro. Aqui a gente pode ir ao Playstation 4, tá... Nossa, tá magnífico, cara. Aqui tem o PSP2. Também tá muito bom. Aqui a gente tem o Xbox 720 Arcade. Que parece uma nave espacial. Aí tem o Elite. Que também parece uma nave espacial. O Nintendo Wii 2. Muito foda. Acabou? Acabou só isso? Ah. Acho que a gente já precisou bastante de console. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa de celular. Acho meio difícil, porque... Se smartphone já existia naquela época... Não tem sugestão de existir. Mas se existia, o povo não devia ser tão interessado como hoje em dia. Nossa, olha os celulares da época, velho. Ai, nossa. Mano. Nossa. A Apple copiou totalmente a Sony, cara. A Sony fez lá o Playstation 4 dela de vidro. Olha aqui. A Apple fez um iPhone de vidro. O povo viajava demais, cara. Que incrível, cara. Os celulares hoje em dia são exatamente assim. Incrível. Sério, cara. Sério. Smartphones do futuro irão ver através de paredes e objetos sólidos. Beleza. Não, é o celular do super-homem, tá ligado? Não faz sentido, tá ligado? Imagina só a sua casa suave, você tá usando banheiro. Passa um cara na frente da sua casa. Bota a câmera do celular dele na frente da parede do banheiro e vê você lá. Não, cara. Não é assim que funciona. Meu cérebro tá derretendo já, cara. Eu vou... Não, eu vou acabar o vídeo. Eu não sei se isso vai dar um vídeo interessante. Desculpa se não der. Eu esperava mais das pessoas do passado, mas... Fui levemente decepcionado. Talvez a gente consiga usar essa viagem no tempo pra fazer... Pra fazer outras pesquisas interessantes. Então, tipo, deixa aí nos comentários umas ideias do que eu poderia pesquisar no passado. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, obviamente. E... Até a próxima. A gente se vê por aí. O que será que tinha de hentai em 2009, mano? Vamos ver. Hentai. O que será que é 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 Obrigado.